e já tirei um um bocado de manaíba aqui ainda tem bastante aqui eu vou tirar mais e ficar para vocês um pouquinho para manaíba prestar para fazer o plantio e ela tem um miolo aqui no meio dá para vocês perceberem e a manaíba para estar prestando ela não pode esse miolo dela e não pode estar seco e não tá branco tem de a manaíba tentar com esse látex aqui esse leite ele tá na manaíba e a gente corta ela arredor aqui tem um leitinho um leite branco e também não pode estar com a madeira morta e aí é só cortar e fazer o plantio para fazer o plantio aqui a gente vai aviar as covas de enxadão terra aqui é bem mole salve galera canal olho da rural bem com vocês estamos aqui hoje tirando manaíba para fazer o plantio plantio a maníba e aqui tá e aí turmonte turmonte aqui aquela ali a gente juntou ela de pé isso aqui colocou deitada vamos fazer o plantio dela aqui hoje essa roça aqui que foi gradeado de trator e aí a gente vai fazer o plantio vou tirar elas aqui tirar e as que prestes que se é boa não tiver mermada se tiver branquinha se ela tá boa se tiver mermada se tiver com miolo bom para fazer o plantio a gente a gente corta os pedaços da mancina romeno cada esporão desse nasce nasce um galho ou pode sair raiz as raízes sai mais aqui no pé onde a gente dá esse corte a gente planta os pedaços da mancina romeno desse tamano e eu vou fazendo um vídeo mostrando para vocês passo a passo estou pica na manaíba aqui e depois eu vou fazer o plantio já estamos abrindo a cova também tomar cuidado para não acertar o facão no dedo e aí e aí e aí e aí e aí aqui tá as covas aberta para tomarinto inchado, mas terminando feito rua e a melhor para fazer o plantio vou plantar uma cova aqui para vocês, tem de jogar ela assim deve estar na cova pisa nela pela andar até jogar terra por cima pisa aqui mesmo coisa